Eu preciso fazer alguma coisa. Não posso dispersar um amor tão grande. E se eu a levasse pra longe daqui? É isso. Eu a transformarei numa filha da noite e a levarei comigo. Nem o mestre, nem ninguém precisa ficar sabendo. Adrien, surpresa. Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada. Eu estava com saudade de você. Também sinto muito da falta. Essa rosa é para você. Que bela! A branca significava minha pureza e essa... Ela não representa nada. Só que representei algo. Vou pegar um vinho para nós. O que farei? Comprei ou me entrego um amor? Rose, você quer viver comigo para sempre? Você estava pedindo em casamento? Mas a gente se conhece há tão pouco tempo. Eu sei, mas eu já me decidi. Quero viver com você eternamente. Eu também quero viver contigo eternamente. Aqui ficaremos seguros. Você me decepcionou, Adrien. É, Adrien. Você decepcionou o mestre. Você também me decepcionou. Eu esperava a sua compreensão. Eu sou a lei deste lugar. Ouviu? A lei deste lugar. Cale-se. Por causa de sua desobediência, seu nome será apagado da história. Será apagado. Por que não coloque em prática suas ameaças, já que és tão poderoso? Chega de palavras! Ui, não quero nem ver agora, hein? Cale-se! Ui, agora eu não quero nem ver. Cale-se! 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 Amém. Acabou, Adrian. É seu fim. Mestre, sua força venceu meu amor por Rose. Meus parabéns, Mestre! Mestre, Mestre! Veja, ela está acordando! Não tinha reparado que ela era tão bonita. Agora entendo porque ele se apaixonou. Quem é você? Onde estou? Calma, minha jovem. Não precisa ter medo. Não precisa. Onde está, Adrian? Acente essa rosa, que é tão bela quanto você. A partir de agora, sua beleza enfeitará minhas noites frias e escuras. Me diga, como é mesmo o seu nome? Pode me chamar de Rose. Sim! Um abraço... Amém. Amém. Amém.